Música 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 vida pra 19 anos não este酸 mas o seu mas ele sabe o que decidir o que decidir já querurar o quê decidir que eu mandava Mas ele sei que o Deus me inclui na vida E pensará as mãos de Deus que estará Onde eu vou me contar a Deus Fala pra essa desgrinar Vem, 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 vem Você é o teu povo e não se liberar Vem, 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 vem Eu me槓o, vem, vem Eu me fumo, não se liberar Vem, eu posso ouvir Mãe a minha mãe, o que eu tenho vivido? Eu não quero mais, mas eu não entendi. E quem é que está lá? Teu menos eu sei que o que está com isso. E aí E aí E aí E aí